Música Cerca de 70 militares do 6º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército foram mobilizados na operação de instalação de uma ponte de ferro sobre o córrego na estrada do Tarumã, onde ficava a ponte que desabou na semana passada após apresentar problemas na estrutura. A instalação deve ser concluída ainda hoje e atende a uma solicitação do governo estadual como medida emergencial para restabelecer o tráfego de veículos na rodovia AM450 antiga estrada do turismo no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Essa é uma ponte tipo Bailey, ela é uma ponte inglesa, ela é bem versátil, é uma ponte destinada para atividade de combate, atividade militar propriamente dita, em terreno para transposição de curso d'água. Todavia, ela se emprega bem para atividade de defesa civil, ela é uma ponte modular que ela vai encaixando. Existe um trabalho que não está materializado no terreno, mas que demanda muito tempo que é realmente nivelar esses roletes, porque é como se fosse um trilho, é montada, a ponte é encaixada e a tropa vai empurrando. Então tem que manter o centro de gravidade para trás e perfeitamente alinhado. O terreno dificultou os trabalhos de instalação da estrutura provisória, que suportará apenas a passagem de carros de passeio um por vez. O terreno é bem confinado, é uma área bem habitada. Naquela margem a gente percebe que é um terreno em curva e não tem muito área de escape para vir montando e dispondo material para trazer a ponte. Todavia, essa tropa é uma tropa bem adestrada, já montou em um intervalo de um ano, já em três situações reais de defesa civil. O trecho foi totalmente interditado para a passagem de veículos no local há mais de uma semana e os motoristas ainda reclamam. Ficou muito difícil, tem muita gente que não bota nenhuma sinalização. Ontem eu tive que dar retorno lá pela Torquato de novo. Foi ruim por causa dessa ponte que caiu, né? Aí fica meio ruim para a gente vir por aqui, que era acesso melhor para nós aqui. Aí ficou desse jeito aí, tem muito engarrafamento ali para a Torquato ali. É, com essa ponte aí, vê se melhora mais um pouco a coisa aí. Mas, de acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura, o trecho deve ser liberado até sexta-feira. Outras intervenções no local, como a construção da ponte definitiva, estão previstas dentro do projeto de construção do Anel Viário Sul. Mas ainda não há uma data certa para o início das obras no local. Tchau!